E quem vai estar aqui? Ele vai vir? O vigílio? Então vamos. Como que é aqui? Estou aqui para ir. Se eu puder vir, é bom. Como nós vamos fazer? Vamos. Então está. Fica suspensa a reunião por alguns minutos. Reaberta a audiência. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei nº 3.192, de 2021. que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020-2023 para o exercício 2022, com a participação da comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Antônio Giacomini Ribeiro, que será o relator do subgrupo 1, com o tema recursos hídricos. Antônio Giacomini, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba. Cecília Aparecida do Carmo, relatora do subgrupo 2, com o tema recursos hídricos, representante do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, Vale do Rio Doce. Raquel Jardim, relatora do subgrupo 1, com o tema cultura. Ela é vice-presidente do Centro Cultural Casa do Teatro de Conselheiro Lafayette. Também está presente Cláudio Henrique Nassif Gonçalves, relator do subgrupo 2, com o tema cultura. Ele é presidente da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante, FUMEP, Sete Lagoas. Ivone Pereira Castro Silva, relatora do grupo. Tema, assistência social. Presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social de Minas Gerais, Cogemas. Paulo César Gomes Amorim, relator do subgrupo 2, com o tema agropecuária e agricultura familiar. Ele é assessor de projetos da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Unicafs Minas Gerais. Luiz Vinícius Pinto Gouveia, relator do subgrupo 1, tema, agropecuária e agricultura familiar. Ele é representante da Articulação Mineira de Agropecuária, AMA e Centro Agroecológico, Tamanduá. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, quero aqui ler algumas considerações iniciais sobre como se deu todo esse processo até o dia de hoje. O processo de discussão participativa da revisão do PPAG de 2020 para 2023 para o exercício 2022 foi realizado por meio de consulta pública, disponível no portal da Assembleia no período de 18 a 29 do 10 e de encontros online com representantes da sociedade civil, realizados entre 20 do 10 e 8 do 11 de 2021, organizados em cinco encontros regionais e, em seguida, em quatro encontros temáticos. Os encontros regionais e temáticos mobilizaram um total de 75 entidades da sociedade civil de diferentes regiões do Estado, Jequionha-Mucuri, Rio Doce, Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Centro-Norte. A consulta pública recebeu 194 propostas apresentadas para os 22 temas de políticas públicas disponíveis. Já as 58 propostas apresentadas nos encontros temáticos online versaram sobre os temas escolhidos regionalmente, quais sejam Agropecuária, Assistência Social, Cultura e Recursos Hídricos. Hoje, a Comissão de Participação Popular receberá o relatório desses encontros temáticos online e serão analisados em conjunto com as propostas apresentadas na consulta pública, gerando intervenções por sugestão popular no planejamento do Estado. Neste momento, então, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 10 minutos para sua explanação. Passo a palavra para o senhor relator do Subgrupo 1, cujo tema foi Recursos Hídricos, Antônio Giacomini Ribeiro, presidente do Comitê de Bacia Hidrogáfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba. Com a palavra, senhor Antônio. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhores e senhoras participantes do nosso encontro, que se destina a relatar as sugestões vindas do PTAG. Inicialmente, agradecendo a oportunidade de participar de tão importante evento, na medida em que, na base, aqui no interior, onde as coisas acontecem, nós temos essa oportunidade ímpar de propor as sugestões. No que diz respeito, então, aos recursos hídricos, dois grupos foram constituídos, o grupo 1, qualidade da água e saneamento, e o grupo 2, barragens, barraginhas e água para agricultura. Eu tive a incumbência de relatar os resultados desse primeiro grupo 1, que é qualidade de água e saneamento. Pois, a despeito de todas as vicissitudes que nós vivemos no nosso estado de Minas Gerais, decorrentes dessa seca, dessa falta de chuva, um problema correlato é que, embora muitas vezes tenhamos água em nossos rios e demais corpos d'água, essas águas não se encontram em boa qualidade para o uso, tanto para o uso humano, quanto para o uso de manutenção dos ecossistemas aquáticos. Então, a nossa própria vida está comprometida se nós não tomarmos medidas importantes, medidas urgentes para a melhoria e a preservação da qualidade das nossas águas. Então, nesse sentido, os programas 091, que versa sobre gestão e desenvolvimento sustentável de recursos hídricos, 093, instrumentos de política estadual de recursos hídricos, programa 104, proteção das áreas ambientalmente conservadas, da fauna e da biodiversidade florestal, e o programa 120, gestão ambiental e saneamento. foram esses quatro programas objeto de nossas preocupações e de nossas sugestões. Considerando a necessidade de limitarmos para as regiões do Vale de Geftionha, Mucuri, Centro-Norte, do Rio Doce, do Rio Mineiro, as entidades que representaram estes territórios, foram muito bem de apresentar no programa 091 um recurso na ação 4597 a respeito de monitoramento da qualidade da água no rio Jequitinhonha, Uma vez que o intenso garimpo neste rio contamina as suas águas por mercúrio, aí a necessidade de melhorar a periodicidade desse monitoramento, embora já exista, pelo IGAM, esse monitoramento bianual, mas é necessário um esforço mais a miúde para que esses problemas sejam melhor equacionados e encaminhados. Também, dentro desse programa 091, a oportunidade de realizar uma expedição anual pelo rio Jequitinhonha juntamente com os comitês estaduais de bacias hidrográficas e mais os municípios, interlocução com as comunidades ribeirinhas e parceria das universidades para, além de fomentar o turismo no rio, fazer uma aproximação da comunidade com o seu próprio rio. E, finalmente, ainda no programa 091, elaboração e implementação do programa estratégico de segurança hídrica e revitalização das bacias hidrográficas de Minas Gerais, programa Somos Todos Águas, e também, na Ação 4216, planejamento de recursos hídricos para os anos 2022 e 2023, para que algumas bacias críticas possam ser alvo e objeto de um plano específico para a gestão dos conflitos, notadamente nos córregos Bebedouro, Ribeirão Douradinho e Rio Piedade, porque são bacias que estão com sobreuso de água e, além disso, com risco bastante grande de contaminação de suas águas por agrotóxicos. Bom, seguindo adiante, nós temos aqui o programa 093, Instrumentos de Política Estadual de Recursos Hídricos, que indica na Ação 4390, que diz respeito à elaboração e atualização dos instrumentos de planejamento de recursos hídricos para que se destine recurso para o enquadramento dos cursos d'águas no Triângulo Mineiro, que é o Rio da Prata-Tijuco, também o Rio Tijuco, da Nascente até a Foz, o Rio Arantes, da Nascente até a Foz. Esses três rios que possam ser alvo do enquadramento. O que seria o enquadramento? O enquadramento é a classificação dessas águas que nós pretendemos a partir do estado atual que elas se apresentam. Bem, indo à frente, indo ao programa 104 de proteção das áreas ambientalmente conservadas, da fauna e da biodiversidade florestal, solicitar providências junto ao IEF para a quitação do programa Bolsa Verde referente aos editais abertos nos anos 2010 e 2011. existe um passivo que o estado contratou no programa Bolsa Verde, que é um programa de produtor de água, que, de certa forma, estacionou nesse momento, nesses anos 2010 e 2011, não ocorreram novas contratações e ainda existe aí algo que não foi pago aos produtores. Então, é uma situação que seria muito importante que a Assembleia Legislativa influenciasse junto ao IEF para que esse passivo seja resolvido. E, além do mais, dada a importância desse programa da Bolsa Verde, temos ainda a ação 43-63 sobre a conservação e ampliação dessa cobertura vegetal nativa do estado. Então, nós pedimos, inclusive, que se dobre as mestras físicas e financeiras em 2022 para o pagamento desse programa Bolsa Verde. Além do mais, nós temos uma situação bastante pontual na bacia do Rio Mosquito, no município de Serranópolis, onde existe uma certa urgência, uma certa, não, uma grande urgência, até redundante dizer, porém, a recuperação ambiental é importante, a recuperação da vegetação no entorno desta barragem, localizada no Rio Mosquito, no município de Serranópolis. Finalmente, nós temos o programa 120 ainda ligado à gestão ambiental e saneamento, onde, na ação 43-21, especificamente para as bacias do Rio Doce e Rio de Cunhonha, existe a necessidade também de muita urgência da implantação de unidades e sistemas integrados de tratamento de esgoto nas áreas rurais, ou seja, o saneamento rural dispõe de tecnologias sociais eficientes, que são também de baixos custos e de resultados extremamente positivos. Então, nós precisamos investir mais os recursos nessa ação 43-21 e que nós estamos solucionando para o momento sem unidades desses sistemas integrados, mas que deve priorizar as bacias hidrográficas que apresentem atualmente o menor IDH. Bom, é isso, são essas as propostas que nós colocamos, entretanto, dada a amplitude e a grandeza do Estado de Minas Gerais, são extremamente modestas essas solicitações, porém, elas devem servir de exemplos para que possamos alavancar novas iniciativas e que os resultados serão a melhor forma de mostrar a ação do Estado positiva do ponto de vista da melhoria das condições das águas no nosso Estado. Muito obrigado pela atenção e continuamos à disposição. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Antônio Giacomini e passo a palavra também para a relatora do subgrupo 2, a Cecília Aparecida do Carmo, representante do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, Vale do Rio Doce. Com a palavra, senhora Cecília. Uma boa tarde ao presidente dessa sessão e extensiva a todos, os colegas e demais ouvintes. Dando continuidade, eu vou falar do subgrupo 2, eu vou estar falando sobre as barragens, barraginhas e água para a agricultura. como resultado das discussões, foram apresentadas propostas de projetos e atividades para execução em 2022 e sugestões de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. Então, 049, que é o desenvolvimento da infraestrutura do Norte e Nordeste de Minas Gerais, o 066, que é do projeto Vem Pra Minas, atração de investimentos, o 071, desenvolvimento da infraestrutura estadual, municipal e regional, o 126, regularização fundiária, ampliação da segurança jurídica no campo, e o 127, infraestrutura rural e agricultura sustentável. Então, as sugestões apresentadas com a apresentação desses programas na ordem que foram discutidos nos grupos. no âmbito do programa 127, infraestrutura rural e agricultura sustentável. Alocar recursos na ação 4512, recuperação integrada da capacidade produtiva das bacias, com especificação para a implantação de barraginhas, curvas de nível e projetos de recuperação de nascentes nos municípios atingidos pelos rompimentos das barragens da Samarco nas bacias do Rio Doce. Destinar recursos para a ação 4495, construção de barragens, para a construção de barragens para a uso múltiplo de recursos hídricos em propriedades rurais nas regiões de Teoflotone e Governador Valadares. Destinar recursos para a ação 4448, mecanização no campo, com alocação específica para a aquisição de pá carregadeira, para a construção de barragens, para agricultores familiares das localidades de Alto Capim e Penha do Capim, no município de Aimorés, na região intermediária de Governador Valadares. Destinar recursos para ampliar as metas físicas e financeiras da ação 4492, irrigaminas, agricultura irrigada sustentável, a fim de assegurar a entrega de um maior número de kits de irrigação aos agricultores familiares. Solicitar providências ASEAPA para que reforce o acompanhamento da execução dos recursos provenientes do acordo com a Vale para a implantação de barraginhas, curva de nível, laguinhos e projetos de recuperação de nascentes nos municípios que foram atingidos pelo rompimento da barragem, principalmente os municípios da bacia do rio paraopeba. Para que desenvolva, desenvolvam estudos com vistas a desenvolver projetos para implantação de barragens e barraginhas, bem como para melhoria de infraestrutura com vistas a possibilidade de retenção de água pelos municípios da bacia do rio doce. Para que avalie a possibilidade de inclusão de bomba vibratória, bomba sapo, nos kits entregue como produto da ação 4492 irriga Minas, agricultura irrigada sustentável. solicitar informações à CEAPA sobre o aproveitamento e a segurança da barragem do rio Mosquito no município de Serranópolis. No âmbito do programa 049, desenvolvimento da infraestrutura do norte e nordeste de Minas Gerais, destinar recursos para a ação 4094, promoção do acesso à infraestrutura básica do norte e nordeste de Minas Gerais, para a construção de tanques escavados, visando a promover e a incentivar a piscicultura no norte de Minas Gerais. Alocar recursos na ação 4095, implantação de cisternas de consumo para a construção de cisternas para a reservação de água para o consumo humano de placas e de telhadão aos 15 municípios que compõem a Serra-Geral no semiárido mineiro. Solicitar providências à CEAPA e ao IDENI para que analise a viabilidade de se promover e incentivar a piscicultura no norte de Minas Gerais. No âmbito do programa 071, desenvolvimento da infraestrutura estadual, municipal e regional. Solicitar providências à CEINFRA para que analise a viabilidade de se elaborar projetos para a construção de bacias de retenção de cheias, piscinões, na bacia hidrográfica das regiões do Triângulo Mineiro e do alto para a OPEBA, com objeto de amortecer as vazões às cheias e garantir a oferta adequada de água em qualidade e quantidade. No âmbito do programa 066, o VEMPRA Minas, atração de investimentos, destinar recursos para a ação 1044, Sol de Minas, para a elaboração de um plano de implantação de projetos de geração de energia solar fotovoltaica direcionada aos agricultores familiares. No âmbito do programa 126, regularização fundiária, ampliação da segurança jurídica no campo, observação por uma incompreensão do teor da proposta e em razão de o proponente ter perdido acesso à internet, quando de sua discussão o registro da decisão do grupo ficou equivocado ao solicitar regularização dos imóveis confrontantes com a estrutura da barragem do Mosquito, os quais, os quais, entanto, já possuem escritura pública. O que se pretendia, na verdade, era a regularização da documentação da própria barragem do Mosquito, em razão disso, as projeções foram corrigidas e alteradas para solicitar providências à CEAPA para que encaminhe os documentos que atestem a regularidade da barragem do Rio Mosquito no município de Serranópolis. são essas as nossas propostas. Eu acho que não fica tão difícil de serem arredidas, são propostas que realmente são muito urgentes e necessárias, né, tanto para a agricultura como para manter os recursos hídricos na nossa região. Obrigada pela oportunidade. Agradecemos a participação da Cecília Aparecida do Carmo e passamos agora a palavra para Raquel Jardim, relatora do subgrupo 1, cujo tema é cultura. Raquel é vice-presidente do Centro Cultural Casa do Teatro de Conselheiro Lafayette. Com a palavra senhora Raquel Jardim. Boa tarde, sou Raquel Jardim, como diz o presidente, eu sou representante da Casa do Teatro de Conselheiro Lafayette. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, meus colegas presentes e demais ouvintes. Eu sou relatora do tema cultura e turismo, que foi um tema escolhido para ser debatido nos encontros regionais. É um tema que devemos levar em consideração porque vários grupos, tanto grupos de teatro, grupos de bandas, artistas, músicos, artesãos, sofreram muito nesses últimos dois anos de pandemia. No último dia, 5 de novembro, nós tivemos a reunião remota, onde vários representantes das regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Centro-Norte, Rio Doce, estiveram presentes, e nesse grupo da cultura e turismo, 13 representantes da sociedade civil colocaram suas propostas, onde foram discutidas. Foram, como eu disse, 13 grupos que eu não mencionaria aqui agora, mas eu coloco para vocês o resultado dessa discussão. as sugestões apresentadas foi promover um acréscimo de recursos na Lei 4.322 de apoio a projetos culturais e turísticos executados por meios de parceria. Isso proveniente do Programa 056 de Fomento, Democratização e Acesso à Cultura ao Turismo. As propostas, as sugestões apresentadas foram criar e implantar uma plataforma georreferenciada de coleta e sistematização de dados para geração de estatísticas do setor cultural nos vales do Jequietinhonha e Mucuí, como projeto piloto para futura expansão para todos os estados, para todo o estado. viabilizar a retomada e estruturar os cinco escritórios regionais de cultura para que voltem a funcionar regularmente. Instalar uma comunidade carente no município de Teófilo e Otoni, Vale do Mucuí, a Lona Cicor Comunidade, desenvolvendo o trabalho com crianças, adolescentes e idosos, com aulas de circo, teatro, dança e além da apresentação artística e cultural. Recursos para a instalação de lona e da infraestrutura necessária, bem como a realização das atividades culturais, alocando os recursos na região geográfica intermediária de Teófilo e Otoni. Realizar recursos para a realização de oito apresentações do projeto Viola de Feira nos municípios de Carbonita, Diamantina, Bocaiuba, Araçuaí, Itamarandiba, Belo Horizonte, Santa Helena de Minas e Teófilo e Otoni, alocando os recursos na região geográfica intermediária de Teófilo e Otoni. Apoiar a realização do FACE, é o Festival de Artes Cênicas em Conselheiro Lafayette, alocando os recursos na região geográfica intermediária de Barbaceno. Outra sugestão apresentada é dentro do de prover o acréscimo no recurso da ação 4291, também do programa 056. A ação 4291 é apoio a projetos culturais por meio do sistema de financiamento à cultura. A sugestão é realizar um edital por meio de fundo estadual de cultura com vistas a apoio às bandas de música civis no estado de Minas Gerais. E realizar um edital por meio de fundo estadual de cultura com vistas à circulação dos grupos folclóricos e culturais pelo estado de Minas Gerais. Eu agradeço a participação, espero ter contribuído para o nosso grupo de cultura e turismo. Muito obrigada, boa tarde. muito obrigado, Raquel Jardim, pelo seu relatório e sua participação. Agora passo a palavra para Cláudio Henrique Nassif Gonçalves, relator do subgrupo 2, tema cultura. Cláudio é presidente da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante FUMEP de Sete Lagoas. Com a palavra o senhor Cláudio. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, a todos os colegas participantes, eu sou relator do grupo 2. Como resultado das discussões, foram apresentadas propostas de projetos e atividades para execução em 2022 e sugestões de recomendações ao Poder Executivo no âmbito do programa 056 Fomento, Democratização e Acesso à Cultura e ao Turismo. As sugestões apresentadas foram as seguintes, promover o acréscimo na ação 4.3.2.2, apoio a projetos culturais e turísticos executados por meios de parceria. No programa 056 Fomento, Democratização e Acesso à Cultura e ao Turismo para, primeiro, viabilizar o projeto intermunicipal Caminho Saint-Lé 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 é um francês naturalista e é uma trilha entre os municípios de Conceição, de Mato Dento, Serro, Diamantina para incentivar o turismo e a cultura regional. A segunda é promover intervenções na infraestrutura do centro regional de artesanato maligno dos Anjos do Macedo, Criamã, situado em Sete Lagos, alocando esse recurso na região geográfica intermediária de Belo Horizonte. O Criamã foi criado em 1988, teve um apelo muito grande na década de 80, 90, depois passando com dificuldade, então a gente pediu para fazer esse acréscimo da estruturação para voltar a fazer esse trabalho para os artesãos e o sustentamento de cursos para os analisantes. O terceiro é apoiar a implantação do centro de atividade artística e cultural CACC no município de Sete Lagos, alocando esse recurso na região geográfica intermediária de Belo Horizonte. Esse centro cultural é num bairro na região muito pobre e a ideia é descentralizar, levar a cultura, tirar do centro de Sete Lagos daqui, faz muito intercâmbio com as cidades vizinhas, então a ideia é fazer como no aluno de circo, com atividades culturais, então é isso que eu pedi. A quarta é realizar o festival BH Reciclado na Semana do Meio Ambiente em 2022, alocando esse recurso na região geográfica intermediária de Belo Horizonte. A quinta, ofertar oficina de artesanato às escolas de ensino fundamental trabalhando no resignado do resíduo urbano na arte e no design durante a Semana do Meio Ambiente, alocando esse recurso na região geográfica intermediária de Belo Horizonte. É igualzinho esse, claro, só que nas escolas, a sexta proposta é realizar a pesquisa e inventá-lo para reconhecimento do patrimônio imaterial do município de Pompel, da leitura dos saberes e fazeres da terra de Dona Joaquina. Dona Joaquina, todo mundo sabe que é conhecida como a Dama do Sertão, uma liderança da região de Pompel, 70% da população é descendente dela, então é um pedido para que valorize essa importante mulher teve um papel fundamental nessa região num momento difícil naquela época em que tinham servidores escravos, aparece uma mulher uma liderança e aí tem alguns mitos, algumas verdades sobre ela, mas é importante, foi defendido no grupo essa implantação. E a sétima e última proposta é publicar o livro de patrimônio material e imaterial do município de Pompel e região. É isso, quero agradecer a oportunidade de ser relator, de participar de um processo muito importante que era para organizar a Assembleia, o governo do Estado pela condução, pela possibilidade de participar, de apoio. Muito obrigado a todos. Isso aí. Obrigado, quero ver. Um abraço de dia. Obrigado, Cláudio Henrique. E agora com a palavra a senhora Ivone Pereira Castro Silva, relatora do grupo tema Assistência Social. Ela é presidente do Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social de Minas Gerais, Cogemas. Com a palavra a senhora Ivone Pereira. Então, boa tarde. o qual cumprimento o senhor presidente e todos os deputados presentes nesta comissão tão importante, uma comissão de participação popular. E agradecer ao grupo por ter me escolhido de estar aqui representando e dizer que é uma honra muito grande para todos nós estarmos aqui acompanhando esse momento tão importante que é essa discussão participativa do PPAG 2020-2023, especificamente as ações para 2022. Então, o tema nosso é Assistência Social. Nós estivemos participando na primeira etapa na Regional Sul de Minas. Essa discussão veio com as propostas para uma reunião remota no dia 5 de novembro, no qual 10 pessoas participaram representando as devidas entidades da sociedade civil, inclusive o colegiado de gestores municipais de assistência social do Estado de Minas Gerais, ao qual sou presidente, estou aqui representando toda a nossa discussão. Nós fizemos um debate muito interessante diante das colocações do orçamento feito pela CEDESI e a gente apresentou para este programa 06 aprimoramento da política estadual da assistência social algumas sugestões, tanto nos grupos online, como também na participação feita pelo cidadão na participação pública. Então, a primeira sugestão foi referente à ação 4535, que é o programa Rede Cuidar, o aprimoramento da rede sócio-essencial do SUAS, ampliando o atendimento para o Centro Dias da SAPAS e de uma unidade de atendimento ao endulso. Esse programa é muito importante porque ele vem, de fato, atender as unidades, não só governamental, mas também não governamental, as entidades da sociedade civil. A outra proposta é acrescentar recursos na ação 4130, que é a ação da proteção social especial de alta complexidade, para cofinanciar mais 10 unidades em 2023. 3. A outra terceira é ampliar a meta de financiamento da ação 4132, do piso mineiro da assistência social fixo, com a finalidade de atender as demandas dos municípios quanto aos benefícios eventuais, bem como para favorecer a possibilidade de utilização em outros serviços tipificados, visto que o valor do cofinanciamento é reduzido e, portanto, insuficiente para a execução de forma qualificada de todas as ações previstas ou permitidas na ação 4132. Entre elas, os atendimentos nos centros Dias da Paz e atendimento ao migrante como demais entidades que vêm requerer esta parceria com o poder público. Esta ação já existe, mas mais de da metade dos municípios mineiros, mais de 60%, recebe a pena um valor insignificante, que é R$ 2.000 até R$ 2.400 por mês. Então, é um dinheiro muito pouco e a gente está dizendo de ampliar esta meta, para que no piso mineiro os valores sejam possíveis cofinanciar outras ações a não ser dos benefícios eventuais. A outra é acrescentar os recursos na ação 4130, que é uma ação da regionalização da proteção social especial de média complexidade, para retomar o compromisso, o cumprimento das metas pactuadas, tanto na CIRB como no Conselho, com relação à regionalização da proteção social especial, em especial a implantação dos CREAs regionais e municipais, tendo em vista a necessidade de alcançar os 11 territórios prioritários alencados no referido plano e a implantação das unidades de acolhimento institucional. Hoje, no Estado, nós temos apenas quatro CREAs implantados. A meta prioritária seria chegar em outro. Então, a gente está solicitando realmente o cumprimento desta pactuação já no plano estadual de regionalização da proteção social especial. O outro elemento proposta é alocar recurso na ação 1066, que é da transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social, em caráter permanente, a transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado. Todos nós acompanhamos em Minas Gerais o quanto que aumentou a pobreza, principalmente as famílias com renda abaixo de R$ 89,00. O Cade Único nos aponta mais de 1 milhão e 200 mil famílias sofrem, principalmente desses dois anos de pandemia. Mas essa já é uma realidade existente no Minas Gerais do agravamento da pobreza, que com a pandemia, claro, aumentou mais ainda. Então, só o auxílio emergencial, o auxílio mineiro, uma parcela de R$ 600,00 uma vez, ela não é suficiente para garantir as famílias mineiras a superar essa vulnerabilidade. vai ter um programa permanente de transferência de renda no Estado de Minas Gerais para atender essas famílias que estejam em situação de extrema pobreza. Outra proposta é alocar recurso, outra proposta é solicitar providência à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social da CEDESI para que seja proporcional e financeiros ao Centro Dias das APAES no âmbito da ação 4535, rede cuidar, aprimoramento da rede sócio-social dos SUAS. Recentemente, nós tivemos um bom aporte de recurso que vai atender tanto esse ano como o ano que vem grande parte das unidades não governamental para o apoio cuidar. Mas, infelizmente, com as situações de acolhimento, a prioridade foi atender as situações de acolhimento, as situações do Centro Pop e as entidades hoje que acolhem adultos e famílias e realmente os Centros Dias das APAES não entrou nesse primeiro critério de atendimento. Então, entidades representando a APAES no nosso grupo, então, solicita essa inclusão nesse programa da rede do Centro Dias das APAES. Que viabilize o aumento do valor do piso de assistência social fixo. Principalmente diante desse drástico corte dos recursos do governo federal, especialmente para os municípios de porte 1, os municípios vivem uma situação muito triste de não poder ofertar a política os serviços dos SUAS. E o piso mineiro fixo é um valor que está sendo repassado regular, mas é um valor muito baixo, que foi um valor por família cadastrada no Cade Único em 2010. Então, hoje, a situação da maioria dos municípios no Estado, quase 60%, recebe um valor de menos de R$ 3.000, R$ 2.400 mês, que é um valor realmente insuficiente para a execução dos serviços socios-social e assistência social. Que promova a ação de recursos na ação 1066, que é essa ação de transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social. Informando que a demanda do resultado do processo de discussão participativa de revisão da PBAG de 2020 para 2023 para 2022. Acho que sim. Então, essa ação a gente também quis recomendar... Acho que já. políticas de direitos humanos. As sugestões apresentadas no âmbito do programa 39, políticas de trabalho e emprego, são as seguintes. Acrescentar recursos na ação 4088, que é fomento aos impedimentos da economia solidária, com vistas a apoiar a comercialização solidária da região do Vale do Mucuri e da região geográfica intermediária de Teófilo e Otônio. Solicitar providências à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Social, a CEDES, para estudar formas de viabilizar a transferência de recursos para a execução direta às sociedades, às organizações da sociedade civil para as atividades relacionadas à ação 4088, que é o fomento aos empreendimentos da economia solidária, e alterar o escopo dessa mesma ação, para atender também aos empreendimentos solidários rurais, que foi uma das coisas que nós identificamos no programa, e especificamente nessa ação, foi a ausência de fomento aos empreendimentos econômicos, da economia solidária, no âmbito rural. No âmbito do programa 67, Políticas de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional, as sugestões são as seguintes, acrescentar recursos na ação 4011, apoio, articulação e execução de projetos de segurança alimentar e nutricional, para assegurar iniciativas de implantação de campos de sementes crioulos e de bancos comunitários de sementes crioulos, bem como para apoiar a implementação de hortos comunitários no meio rural, nas regiões geográficas intermediárias de Varginha e Pouso Alec, no sul de Minas. No âmbito do programa 104, as sugestões foram solicitar providências à Instituição Estudial de Floresta e EF, para que promova a abertura de novos digitais para o Bolso Verde, em especial atenção para as regiões do Triângulo e do Alto Paranaíba, na execução da ação 4363, Bolsa Verde, conservação e implinação da cobertura vegetal nativa. No âmbito do programa 120, Gestão Ambiental e Saneamento, alocar recursos na ação 4321, promoção das políticas públicas de saneamento para o desenvolvimento de projetos de saneamento rural nos municípios e no entorno do Lago de Furnas, visando a descontaminação e a despoluição da água da represa. Solicitar providências à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAG, para apoio e organização fomento e qualificação das organizações de catadores de material reciclável de base rural para que possam ser beneficiados futuramente com o incentivo do Bolsa Reciclagem no âmbito da ação 4354, Bolsa Reciclagem. No âmbito do programa 46, Políticas de Direitos Humanos, a sugestão foi acrescentar recursos à ação 4116, promoção, proteção e reparação dos direitos humanos para a realização de ações de enfrentamento das ações das violações de mudança no âmbito do programa 34, Polícia Extensiva, a sugestão foi a seguinte, alocar recursos na ação 4432, prevenção à violência doméstica, para a realização de ações de enfrentamento da violência de gênero nos municípios da região do Vale do Mucuri, na região geográfica intermediária de Teofiotone. Bom, as proposições discutidas no grupo foram essas, que a gente está trazendo aqui para a audiência, me coloco à disposição para qualquer dúvida e agradeço a oportunidade. Agradeço aqui a participação de Paulo César Gomes Amorim e passo a palavra para Luiz Vinícius Pinto Gouveia, relator do subgrupo 1, cujo tema é agropecuária e agricultura familiar. Luiz Vinícius, representante da Articulação Mineira de Agroecologia, AMA, e do Centro Agroecológico Tamanduá, Cátio. Com a palavra, o senhor Luiz Vinícius. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, senhor presidente, demais deputados, colegas, deputadores. No subgrupo 1 do tema de agropecuária, a gente discutiu ações dentro de sete programas que foram contemplados sete programas. Eu vou ler mais abaixo, tivemos uma longa discussão e chegamos a algumas sugestões. Dentro do programa 164, acesso a mercados, a sugestão é alocar na ação 4426 de cooperativismo da agricultura familiar e água indústria familiar, COPERAF, e para o desenvolvimento e manutenção da plataforma virtual para a divulgação e comercialização de produtos da agricultura familiar, que ampliaria a oferta de alimentos e o escoamento da produção em períodos críticos, como esse de pandemia e períodos de mudanças climáticas. A estruturação de centros de distribuição dos alimentos produzidos pelos agricultores, pelas famílias agricultoras mineiras organizadas em cooperativas e associações, possibilitando investimento para a aquisição de equipamentos de recursos e custeio para a contratação de equipe. Isso seria o atendimento de 10 mil famílias em todo o Estado. Acrescentar recursos na ação 4538 de mercados institucionais para ampliar e integrar a relação entre espaços rurais e urbanos com o objetivo de produzir alimentos saudáveis, segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar, dinamizando os processos da transição agroecológica por meio da capacitação e organização de agricultores familiares, visando a comercialização institucional e aí o PNAE como via. No âmbito do programa 147, Programa de Apoio às Cadeias Produtivas da Agropecuária, alocar recursos na ação 42-45 da agricultura urbana com o objetivo de incentivar a agricultura urbana e periurbana de base agroecológica nos 118 municípios da região de Pousa Alegre, acrescentar custos na ação 45-16 de agropecuária com a destinação específica para projetos de fomentos à cadeia produtiva da piscicultura no norte de Minas, um meio de desenvolvimento de agricultura e subsídio. Solicitar a CEAPA para o planejamento de ações visando o desenvolvimento da piscicultura na região geográfica intermediária de Teoflotone, que equivale às regiões dos válidos de Quintipo e Curi. No âmbito do Programa 135, cantia Safra, foi solicitada providência da CEAPA que mobilize suas empresas vinculadas com o objetivo de realizar o acompanhamento das alterações climáticas no sul de Minas e levantamento prévio dos agricultores familiares vulneráveis sujeitos a geadas e que estude a viabilidade de criação de seguro agrícola com recursos estaduais voltado para agricultura familiar, incluindo a aquicultura ou promovar gestão junto às autoridades federais com vistas a possibilitar o enquadramento da aquicultura em alternativas de seguro. No âmbito do Programa 129 Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais Certifica Minas alocar recursos na ação 4377 Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais nas Regiões Geográficas Intermediárias de Varginha e de Pus Alegre com destinação específica para certificar Minas. No âmbito do Programa 59 9 Alocar recursos na ação 4435 Conectividade com destinação específica para desenvolver estudo de universalização do acesso a toda zona rural e expansão do acesso à internet para áreas remotas do Estado gerando valor oportunidade de comercialização renda trabalho e vida para essas famílias. No âmbito do Programa 088 Minas Sem Fome é acrescentar recursos na ação 1011 fomento para o desenvolvimento do setor agropecuário com destinação específica para aquisição de veículos de insumos agrícolas para agricultores familiares da região geográfica de área de teófila que equivale às regiões do vale de equipe no Curi aquisição de veículos para transporte da produção de agricultores familiares da associação dos moradores e produtores rurais e amigos do E.T. velho para os pontos de comercialização aquisição de caminhão baú refrigerado para transporte de produtos da associação de desenvolvimento comunitário e da agricultura familiar de penha do capim fornecimento de sementes de hortaliças e grãos mudas de frutos em tainhas de postura aos agricultores familiares da região solicitar providências a EMATER no âmbito da ação para promover a ação sobre implantação de sistemas participativos de garantia os SPG implantação de vigilância popular do uso adequado de agrotóxicos desenvolver projetos que abarquem a finalidade da extinta ação 4209 inclusão produtiva de mulheres ao campo desenvolver o projeto que abarquem a finalidade da extinta ação 4242 fomenta a produção sustentável da agricultura criação animal extrativismo e pesca familiar viabilizando inclusive a implantação de sistemas agroflorestais no âmbito do programa 127 em infraestrutura rural e agricultura sustentável acrescentar recursos na 4512 recuperação da capacidade produtiva das bacias para o desenvolvimento de projeto executivo de recuperação de bacia hidrográfica com foco na bacia do Mucuri na região geográfica intermediária de Teófilo Otônio apoiar a realização da Agri Minas com acréscimo dos recursos na ação 4424 apoio às feiras livres alocar recursos na ação 4448 mecanização do campo com destinação específica para aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas para fomento da produção Trator Agrícola para a comunidade dos Maias em Aguanil na região geográfica intermediária de Varginha Trator Agrícola em implemento para a comunidade Córrego do Barroso na região geográfica intermediária de Governador Valadares Tratores Microtratores implementos agrícolas e subsoladores para a comunidade da região geográfica intermediária de Governador Valadares Microtrator carreta de 5 toneladas sulcador debulhador de milho lâmina trator para a comunidade do Córrego do Padre Ângelo na região geográfica intermediária de Governador Valadares Dentro disso alocar recursos na ação 4468 Serviço de Infraestrutura Rural com destinação específica para a construção de imóvel para sede do movimento de representação comunitária do Córrego do Barroso na região geográfica intermediária de Governador Valadares sede da Associação dos Moradores e Produtores Rurais e Amigos do Quietê Velho na região geográfica intermediária de Governador Valadares Essas foram as sugestões do subgrupo 1 do tema da agropecuária tendo em vista que não foi possível a criação de novos programas a gente tentou realocar da melhor forma os recursos dentro de programas já existentes Então desse subgrupo é isso eu agradeço a oportunidade de estar participando desse momento muito importante para a construção do orçamento e estou à disposição para eventuais dúvidas Um abraço Recebido informalmente todos os relatórios eu quero aqui de antemão agradecer o trabalho realizado por cada um e cada uma dos nossos relatores na entrega aqui hoje e agora daremos prosseguimento ao processo de revisão do PPAG Mas antes de encerrar quero também agradecer aqui a participação dos colegas do deputado deputado professor Cleiton e também o nosso deputado que tem dado aqui um grande apoio à nossa comissão com sua participação sempre presente o deputado Virgílio Guimarães A presidência a presidência cumprida finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e termina a laboratura da ata e encerra seus trabalhos a presidência a presidência